Tô querendo você e você ligando pro povo Somos apaixonados, mas não deu certo de novo Tô querendo você e você ligando pro povo Somos apaixonados, mas não deu certo de novo Você liga e fica de gracinha Cai em qualquer fofoquinha feia Falando mal da minha vida Até quando você vai pensar Aquela é tarde o que não te falar Amor, você tem que confiar Sei que fui galinha, mas agora eu mudei Mulher muito homem, com você me apaixonei Tô querendo você e você ligando pro povo Vai falar, temos uma trilha para a gente caminhar Fui galinha mesmo, mas agora eu mudei Mulher muito homem, com você me apaixonei Tô querendo você e você ligando pro povo Vai falar, temos uma vida para a gente amar Sente a pressão aí Denis e Cristiano Alvimão Tô querendo você e você ligando pro povo Somos apaixonados, mas não deu certo de novo Tô querendo você e você ligando pro povo Somos apaixonados, mas não deu certo de novo Você briga e fica de gracinha Cai em qualquer popoquinha feia Falando mal da minha vida Até quando você vai pensar Aquela é tarde o que não te falar Amor, você tem que confiar Sei que fui galinha, mas agora eu mudei Mulher muito homem, com você me apaixonei Não tô nem ligando pro que o povo vai falar Temos uma trilha para a gente caminhar Foi galinha mesmo, mas agora eu mudei Não lembro do homem, com você me apaixonei Não tô nem ligando pro que o povo vai falar Temos uma vida para a gente se amar Sei que fui galinha, mas agora eu mudei Mulher muito homem, com você me apaixonei Não tô nem ligando pro que o povo vai falar Temos uma vida para a gente se amar Fui galinha mesmo, mas agora eu mudei Mulher, muito homem, por você me apaixonei Não tô nem ligando, tudo o povo vai falar Temos uma vida para a gente se amar